O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O homem no celular não respeita parada obrigatória e causa acidente. Aconteceu acidente na cidade de Guaranês, segundo o condutor da motocicleta CG Titan 150 Start. Ele seguia pela rua Aristides Torres em sua preferencial de direção quando se aproximava do cruzamento com a rua Alfredo de Carvalho e percebeu que o condutor do gol estava conversando no celular e não respeitou a placa de parada obrigatória. Momento em que para evitar a colisão ele freou a moto, vindo a derrapar e cair ao solo. Ele acabou tendo um ferimento em um dos braços. Já o condutor do carro disse que seguia pela rua e no cruzamento teria reduzido a velocidade e não percebeu a aproximação da motocicleta, continuando o seu trajeto, momento em que viu o condutor da moto cair ao solo. A polícia militar foi chamada para registrar os fatos e os dois condutores entraram em acordo com relação aos danos causados na motocicleta. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magai Vê TV. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé. Saúde sempre em primeiro lugar!